Salve, salve, galera! Tudo certinho com vocês? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira e sejam bem-vindos aqui ao canal PlayAndroid. Vídeos todos os dias a partir das 11h30 da manhã, encontro marcado com você, firmeza? Bom, é o seguinte, pessoal, o papo hoje é WhatsApp, isso mesmo, estou trazendo aí mais uma notícia do WhatsApp para vocês. Pessoal, antes de passar a informação aqui hoje para vocês, peço para vocês me seguirem lá no Instagram. Olha aí, ó, segue lá, esse é o meu endereço, segue lá que eu sigo de volta. Se caso eu não sigo de volta, me chama a atenção lá no Instagram, beleza? Que daí eu começo a seguir. Combinado? Já era! Bom, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, nosso querido WhatsApp, está preparando um recurso que promete surpreender nós, usuários da ferramenta. Além da criptografia de ponta a ponta, o WhatsApp promete elevar o nível de segurança do aplicativo ao extremo, meu brother. Isso mesmo. Segundo o portal Wabeta Info, o aplicativo está trabalhando para adicionar reconhecimento facial e leitor de impressão digital. Que legal! À medida que ainda está em fase de testes, é claro, só será possível para aparelhos que já contém essa tecnologia, não é verdade? Mais a proteção. Quando a função estiver ativada, o WhatsApp adiciona um nível de proteção maior. Toda vez que você abrir o WhatsApp, a autenticação do leitor digital será necessária. A função deve ser liberada depois da implantação dos anúncios. Outra novidade aí do aplicativo de mensagens que está em fase de desenvolvimento. Então, pessoal, vamos aguardar aí essa novidade aí. Por enquanto, sem nenhuma data definida, né? Segundo o Wabeta Info, como já disse, o recurso vai chegar depois de outra novidade aí também, que é os anúncios, né? Que o WhatsApp vai implantar agora anúncios dentro do aplicativo. E essa novidade da impressão digital com o Face ID vai chegar logo após os anúncios do WhatsApp. Vamos aguardar, né, pessoal? Então, é isso. Estou preparando os novos vídeos aqui da semana. Bastante novidade, pessoal, para vocês aí. Espero vocês amanhã, então, a partir das 11h30 aqui no canal PlayAndroid, com o seu Android na mão, porque vai ter aquela dica esperta para você. Firmeza? Fechado? Então, já era. Até amanhã e fique com Deus sempre. Valeu! Tchau, tchau.